A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 28 de abril de 2018 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 15 minutos e você acompanhará tudo pelo site da pmobrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br Clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer o seu cadastro rapidamente para poder, portanto, apostar não só nas corridas nacionais como também no cardápio excelente que a PMU Brasil reserva para você todos os dias. Cardápio com corridas da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Vale a pena conferir aí no pmobrasil.com.br Primeiro par da reunião, 1.400 metros em pista de grama para produtos de 5 anos até 6 vitórias e 6 anos até 7 no Rio ou em São Paulo. Aqui fico com a marcação de Deut, número 5. Animal que na última vez em que atua em pista de grama chegou quarto aí para Deep End reservado. Há apenas dois corpos e um quarto do ganhador conhecedor aí da esfera clássica, o Deep End. Atuou inclusive no grande prêmio Brasil. Enfim, o Deut chegou muito perto dele, é a última vez que competiu na grama. Antes disso tinha um terceiro aí para Carisco e The Speed, enfim. Pelo retrospecto que ele possui, acredito eu que ele deva sair da pista vitoriosa. Eu vou deixar o super nativo, número 4, pensionista do Ivan Jerônimo, para a segunda. Ele vive um momento muito bom, duas vitórias seguidas. Pode aí perfeitamente ir para a terceira. As vitórias dele foram bastante expressivas por mais de cinco corpos. Enfim, esse filho do Shock to Reed é muito perigoso. Minha ordem é 5 e 4. Dos demais aí, olho vivo no Índio Jari, número 1, que sabe bem mais do que mostrou na última. 5 e 4, diferença 1. Passando ao segundo páreo, mil metros, grama, para potrancas de dois anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Sem vitória em páreos de turma, é bom complementar isso. Sem vitórias em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui, Moon Shadow, número 1, do Street Chesapeake, estreia e traz na bagagem 3 segundos lugares na campanha. Dois deles lutaram, uma última em Cidade e Jardim. Enfim, está mais do que merecendo uma vitória. E creio eu, ela acontecerá na Gávea nesta carreira. Vou deixar para segundo, Toriga, número 4, do Aras Dilema, cria aí da Fazenda Mondesir. Fez uma estreia muito boa, chegou aí terceiro a menos de um corpo de quem venceu. É uma rival de peso, realmente, da minha indicada. Vai ser a minha escolhida para segundo. E das demais aqui, poderia citar Liminar, número 7, do Aras Figueira do Lago. Tem aí um terceiro e um quarto lugares na campanha já, essa filha do Tiger Heart. E historieta, número 2, do Estúdio Snob, vencer aí uma filha do Street Cat. Em Mãe Trempolino, deve fazer aí uma boa estrela que ainda não atuou. 1 e 4, diferenças 7 e 2. Passando ao terceiro páreo, também mil metros grama. A mesma chamada, potrancas de dois anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Neste páreo, eu vou seguir uma lógica. Eu sempre procuro indicar competidoras com alguma experiência nas pistas. Neste caso, a Presata, número 6, foi quinto, chegou afastada. Aragonite, número 3, não mostrou muita coisa até aqui. E aí, com isso, vou para as estreantes. No caso, minha indicada será a defensora do Arasanta Rita da Serra, Heráclias, número 2. Filha do First American, em Mãe Johannesburg. Essa competidora aí que terá a condução do Lua Machado, na minha opinião, vai fazer uma boa estreia e deixar a Raia com êxito. Eu vou deixar a Jiva, número 7, outra estreante. Filha do Xangai Bob aí, Mãe Puri Beck, do Arasuite Carol, eu vou deixar para segundo. Sendo a dupla melhor que qualquer uma das exatas. E aí sim, deixar a Presata, número 612, que foi quinto na estreia, como um terceiro nome. 2,7, diferença, meia dúzia. Quarto páreo, mil metros grama, para produtos de 3 anos, até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Aqui, eu vou optar pela marcação dos dois filhos do Rock of Gibraltar. Um deles ainda sem experiência no quilômetro. O General Coelho, número 9, que vai ser o meu escolhido. E na última, ele foi quinto lugar aí para Essential Lord, Lampião. Então, havia reduzido a distância, ele vinha competindo em 1.400, milha, 1.500 metros. Agora, está se especializando nos 1.000 metros. A sua primeira aparição nesse tipo de distância foi boa. Eu vou optar pela marcação do defensor do Aras Regina, General Coelho. Para segundo, Bishops Quest, número 8, do Estúdio São Francisco da Serra. Este ainda não atuou no quilômetro. Animal voluntarioso, que certamente vai dar bastante trabalho para os adversários. 9 e 8. Dos demais, cuidado aí com o American Bull, meia dúzia, que vira um grande candidato à vitória se mudar a pista. Estreou mostrando toda a sua qualidade já exibida no cristal, vencendo o efetivo Bull uma carreira na areia. Outro animal com chance também, que eu vejo aqui, é a competidora Javasong, número 2, fêmea do Aras Figueira do Lago. Esta, uma especialista no quilômetro, já com vitórias e colocações em provas deste tipo. Minha ordem 9 e 8, cuidado aí com os números 6, 2 e 2. Chegando ao quinto páreo, mais uma carreira no tiro curto, mil metros. Grama para éguas de 4 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Aqui, confirmada a grama, redenção número 4 do Aras Rio Iguaçu, não vai perder. Ela foi derrotada a pescoço para a VaptVupti na última vez em que competiu. Dessa vez ela vai levar 3 quilos de diferença e esse peso vai falar mais alto a seu favor. Vou deixar para segundo nesse páreo, Keep It Simple, número 7, cria do estúdio Chesapey, que sempre foi muito bem no gramado. Vai ser minha escolhida para a segunda. Agora, todo cuidado é pouco aí com a VaptVupti, número 3. Venceu uma bela corrida sobre a redenção na última. Possibilidades ainda para Maratônia, número 62. Esta, em caso de transferência de pista, vira fortíssima candidata ao êxito. 4 e 7, diferenças 3 e meia dúzia. Chegando ao sexto páreo, 1.300 metros grama. Claiming em categoria D para Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Vou lá para baixo, Burning Love, número 8, do estúdio Eterno Amor. Pensionista do Roberto Morgado Jr. Nas últimas duas vezes em que competiu em provas de claiming foi segundo e terceiro lugares, respectivamente. Está merecendo vencer, vou com ela. Gosto de Cerejeira, número 3, filha do Mastro Lorenzo para segundo. Vai na condição do aprendiz Bruno Queiroz. Ela já tem aí segundo e terceiro lugares em provas semelhantes a esta. Enfim, verdade que no ano passado, mas ela pode aí voltar aos velhos tempos, aos bons tempos da sua campanha. Vou deixar aí a Cerejeira como a principal rival da minha escolhida, Burning Love. Das demais, cuidado aí, principalmente com Opus Magna, número 7, montaria do Anderson Fernandes. Também vejo possibilidades na filha do Sifon, Garbosa Bianca, que terá Leandro Henrique no dorso. Esta aí já é uma opção, um rateio mais elevado para quem gosta. Ela tem aí boas colocações na grama de São Paulo. Até agora não mostrou muita coisa na Gave, mas a raça pode falar mais alto em caso de manutenção de pista de grama. Oito e três diferenças, sete e meia dúzia. Sétimo par, 1.400 metros, grama, para produtos de quatro anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui gosto bastante da indicação de Eucidney, número 7, animal do estúdio Tigrão. Foi mais pela penúltima apresentação dele do que pela última. A penúltima dele no gramado foi muito boa, um segundo lugar para Cavalo Marinho, chegando à frente da Clara. Se o Cavalo Marinho estivesse anotado aqui, seria por de devolução, enfim. Creio que ele não deve ser derrotado. Eu vou deixar para segundo a própria Clara, número 2, uma competidora aí pequena, de tamanho, mas com muita valentia. Tem pouco mais de 360 quilos, mas vem aí de uma série de segundos e terceiros lugares, sempre figurando aí a Clara vai ser minha escolhida para segundo. Das demais, cuidado com o Kisaksas, número 5, do Aras Fátima e Março, animal que já teve aí dias melhores, dois segundos, quatro terceiros lugares, enfim. Pode evoluir. Também vejo possibilidades em Dear Fiji, número 4, que vem de quarto aí na carreira em que o Sidney foi segundo. Sete e dois, diferenças cinco e quatro. Oitavo páreo, 1.400 metros grama para produtos de cinco anos até três vitórias e seis anos até quatro no Rio ou em São Paulo. Aqui, caiu de paraquedas no páreo, o Tordilho Energia Gaste. Número oito, animal com múltiplas apresentações na esfera clássica, é vitorioso em prova de grupo. Ele venceu no dia do Grande Prêmio Brasil do ano passado o saudoso New in Town, uma carreira de grupo 3 logo após o Grande Prêmio Brasil. Depois disso aí foi segundo em grupo 2 e outros dois quintos lugares aí superados em ambas as oportunidades pelo New in Town. Enfim, não atua desde outubro, mas é muito superior à turma e ele certamente fará essa supremacia falar mais alto. Eu vou deixar para segundo, Drolig, número 2, vem de um bom quarto lugar na prova especial Cavalinhos do... No pario especial Cavalinhos do Fantástico. Antes disso aí tinha um quinto. Enfim, parece-me ser o melhor nome aí para compor a exata. Oito e dois a minha ordem. Dos demais, creio que o Jocatango número 5, ele vai produzir mais do que ele fez na última. Em meados de março era favorito, acabou não correspondendo. Muito embora ele tenha chegado a apenas 5 corpos e meio do vencedor. E são muitos os casos em que nós acompanhando o retrospecto, vemos animais chegarem em segundo lugar, terceiro lugar a 5 corpos e meio. Ele chegou oitavo a 5 corpos e meio, apesar de favorito. Enfim, creio que ele vai evoluir em relação a sua apresentação anterior. Um outro animal aí com condições de compor quadrifeta é Power On, meia dúzia, montaria aí do Valdinei Gil. Oito e dois, diferenças, cinco e meia dúzia. Para fechar, reunião nono para 1.300 metros, um claim da categoria D para potrancas de três anos, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Aqui é uma carreira bastante equilibrada. Certamente a quadrifeta vai proporcionar um alto dividendo àqueles que acertarem. Enfim, eu vou com a Julia Girl, número oito. Vai aí na descarga do aprendiz H. Gabriel, 54 quilos no dorso. A última dela foi ruim, é verdade, mas foi na turma. Ela, a última vez que competiu em claim, foi segunda colocada. Ela era a favorita na ocasião, venceria uma filha do redator e mãe Royal Academy. Tem tudo aí para fazer sua raça se impor aqui entre essas participantes. Vou deixar a Gaelic Princess, número três, para a formação da dupla. Ela vem de um bom terceiro lugar aí para Death Fett. Vai na condução do Bernardo Pinheiro. Tem muita chance de vitória e a Gaelic Princess. E das demais, cuidado em especial com Madeleine Rouge, número sete. Montaria aí do Bruno Queiroz. E também possibilidades para a astuciosa meia dúzia que irá na condução da joqueta Vitória Mota. Oito e três, diferenças sete e meia dúzia. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de sábado 28 de abril de 2018 no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, o convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas no facebook.com.br turfonline e no youtube.com.br turfonline1. Estamos sempre procurando trazer novidades e muito conteúdo para você. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.